Este é um vídeo de apoio ao trabalho da semana 4, portanto para integrar nesta semana atual, a semana 5, tens aqui um conjunto de integrais, como por exemplo este que aqui está, e o objetivo é tu calculares a função integranda, isto é, tu conseguires dizer que função deve ser colocada aqui, de modo a que o seu integral tenha como resultado este valor que está aqui deste lado, e isso deve ser feito para as 6 perguntas, os 6 integrais que aparecem aqui na ficha, recorda que a solução que entregares, ela deve ter o teu número, e deve ter uma caixa deste tipo, onde apareçam as respostas às perguntas colocadas, e só depois desta caixa é que aparece a tua solução. O primeiro aspecto que deves entender aqui é o seguinte, quando tens um integral de uma função integranda qualquer, integral de f de x, de x, e este integral é igual a uma expressão qualquer envolvendo x mais c. O significado desta igualdade é o seguinte, se tomarmos a função função f e derivarmos a função primitiva de f pequeno, o resultado tem que ser f pequeno, ou seja, derivando esta, que aqui está, esta função f, nós temos que conseguir obter esta função f, que aqui está. Na nossa página está uma tabela de primitivas que convém que tu tragas para as aulas e uses na resolução do trabalho desta semana. Por exemplo, se olhares aqui para a primitiva que está na posição número 1, que é esta aqui, nota o que está dito aqui ao início, em todas estas fórmulas, a e e são constantes, c é um parâmetro real e u é uma função de x. Portanto, se olhares, por exemplo, para o integral na posição 1, que é este, imagina, por exemplo, que o a é igual a 5. Então, o que este integral diz é integral de 5 dx igual a 5x mais c. E isto significa que, se derivar a função 5x, chegar aqui, se derivar a função 5x, vou obter a função constante 5. E esta é a relação que está aqui subjacente a uma expressão deste tipo, como há pouco pudeste ver. Portanto, se tivesses, por exemplo, um exercício deste tipo, integral de fx dx igual a 6x mais c, e a pergunta fosse quem é a função f integranda, que deve estar aqui de modo, aqui no integral de esta expressão, para calcular a função f não teríamos mais que derivar a expressão que está deste lado, 6x, e a derivada dando 6, ficavas a saber que a primitiva de 6, o resultado seria a primitiva de 6 dx igual a 6x mais c. Então, o nosso resultado seria fx igual a 6x igual a 6x, que seria esta. Está aqui escrito sobre a tabela, mas dá para entender fx, neste caso, é 6x. Considera agora, por exemplo, a fórmula que está em 2, nesta posição. Esta expressão significa o seguinte, se eu tiver uma função qualquer de x, u, elevada a um número real, n, e tiver esta expressão aqui multiplicada pela derivada de u, então o integral de uma tal expressão é dado por esta expressão que está aqui deste lado. E é muito fácil verificar que esta igualdade está correta. Para isso, basta derivar esta expressão e mostrar aqui a derivada que vai dar esta que aqui está. Ora, como veis, é o que aqui está feito. Derivando esta expressão, é o mesmo que derivarmos esta. Recorde-se que o produto que está dentro destes parênteses cruzados é igual a este que aqui está. Como esta expressão é constante, ela pode-se colocar fora da operação de derivada e obtemos a expressão que está aqui deste lado. E agora, a derivada de u elevado a n mais 1 é igual a quem? É igual ao expoente, que é n mais 1, vezes a potência elevada a um expoente diminuído de uma unidade, que é esta, vezes a derivada da base. Ora, este produto é igual a 1, isto é igual a u elevado a n, que está aqui, e depois multiplicado por linha que é este, e como podes ver, tens aqui a mesma expressão que está aqui. Portanto, isto faz com que este integral esteja correto. considera como exemplo que tens este integral, que aqui está, e que pode ser resolvido usando esta igualdade. Para isso, vamos ver que temos estes ingredientes na nossa função integranda. Uma forma de o observar é começar-se a fazer analogias aqui. Temos aqui este expoente de 2 terços, que está a fazer, às vezes, o nosso n. E então, o x ao quadrado está a fazer, às vezes, o nosso u. E nós podemos tomar nota disso, dizendo que o nosso u é igual a x ao quadrado. E agora, para teres exatamente esta expressão aqui deste lado, para construir esta e, portanto, poderes calcular o integral devolvendo uma expressão deste tipo, nós temos que garantir que temos, a multiplicar por o nosso u elevado a n, que temos o linha. Mas calculamos o linha, o linha, é a derivada de x ao quadrado, é 2x. Portanto, nós temos exatamente o linha aqui no nosso integral. Então, podemos construir a analogia, que é esta. Este é o nosso u, este 2 terços é o nosso n, este 2x é o nosso u linha. E, como vês, temos aqui o primeiro membro desta expressão, pelo que podemos dizer que o nosso integral é igual a u elevado a n mais 1. Ora, como o nosso u é x ao quadrado, então, u elevado a n mais 1 fica x ao quadrado, elevado a n. Quem é o nosso n? É 2 terços. Portanto, vou por aqui elevado a 2 terços, mais 1. 2 terços, mais 1. A dividir por 2 terços, mais 1. Mais um parâmetro, c. Ficamos com 2 terços mais 1, é 2 terços mais 3 terços, 5 terços. 5 terços em baixo, mais c. Isto é igual a 5 vezes 2 terços. E, portanto, podemos simplificar esta expressão da forma 3 quintos. Dividir por 5 terços é o mesmo que multiplicar por 3 quintos. Vezes x elevado a 10 terços, mais c. E, portanto, vamos lá.